Olá pessoal, como eu prometi a vocês, venho agora por meio deste vídeo da continuidade ao nosso curso sobre a administração de sistemas de informação. Então, como vocês podem ver, nós vamos iniciar hoje com o capítulo 1 e como eu falei naquele primeiro vídeo, esse capítulo nós vamos fazer aquela breve constituição dos termos principais das colunas que sustentam essa disciplina. Então, nós vamos dar uma ideia, nós vamos abrir as portas aqui para a gente tentar ter uma ideia dos conceitos. E assim, a gente firmando os conceitos, nós vamos ter como eu poderia falar, nós vamos ter uma propensão maior a guardar esse aprendizado que nós vamos adquirir com este vídeo. Então, nós vamos agora dar continuidade, vamos falar lá sobre a conceituação. E partindo do que eu falei anteriormente, nada mais importante do que primeiro conceituar o que é dados, o que é informações. Já que nós vamos trabalhar com sistemas de informações, nós precisamos ter uma ideia de qual a matéria-prima que vai alimentar esse sistema. E o que são as informações propriamente ditas. Então, como podemos ver aqui nesse slide, o que são dados? Dados podem ser vistos como a matéria-prima da informação, isto é, sequências ordenadas de símbolos. Nós podemos ver aqui nessa imagem que eu botei, apenas como uma questão meramente ilustrativa, que tem uma mulher aí pensando, tentando entender o que significa esse tanto de 1, de 0, de 1, de 0, de 1, de 0, de 1, de 0. Então, isso retrata muito bem o que vem a ser o dado, porque o dado, na verdade, são símbolos, um agrupamento de símbolos, mas que se não tiver uma, digamos assim, uma finalidade e uma utilidade, ele não vai ter serventia para nós. Então, quando esse dado passa a ter uma serventia, quando esse dado começa a ter um significado, ele passa a ter uma serventia, então, aí nós estamos falando de informações. Então, nós podemos ver aqui, como vimos, então, os dados podem ser vistos como a matéria-prima da informação, isto é, sequências ordenadas de símbolos, das quais se pode extrair informação, mas que, isoladamente, não contém nenhum significado. Ok? Então, começamos a ter uma ideia do que vêm a ser dados e do que vêm a ser informações. Então, continuando aqui sobre a informação. Então, como eu falei no slide anterior, quando o dado é tratado, ele passa a ter uma finalidade, ele passa a ter, digamos assim, um... ele se justifica, ele traz um sentido. Então, quando o dado é tratado, organizado, analisado, enfim, processado, de alguma maneira para que tenha significado um contexto, assim, a informação é capaz de transmitir, perdão, algum conhecimento ao receptor. Então, a gente pode ver aqui nessa mera ilustração, que aqui a pessoa está vendo não mais um conjunto de símbolos desordenados, aqui ele está vendo algo que passa a ter alguma representação para ele, que passa a ter alguma representação dentro de um contexto, e que pode transmitir algum conhecimento. Então, só fazendo aqui uma observação, pessoal, nesse slide eu não me preocupei em fazer algo, assim, cheio de recursos, cheio de, digamos assim, firula. Não, eu quis apenas fazer algo, assim, sucinto, breve, e que passe realmente a mensagem que a gente está com a intenção de aprender. Não é isso? Então, vimos um pouquinho de dados, um pouquinho do conceito de dados e um pouquinho do conceito de informações. Vamos agora para o próximo slide. Sim, se nós temos dados, que é uma sequência de símbolos, que ainda não passam valor. Se nós temos a informação, que já é os dados tratados e que venham a trazer para a gente um determinado valor, nós agora temos o conhecimento. E o que vem a ser o conhecimento? Conhecimento é o conjunto de dados, regras, procedimentos e relações que devem ser seguidos para se atingir o valor informacional ou o resultado adequado do processo que está contido na base do conhecimento. Então, essa definição aqui, ela é bem abrangente, porque ela não limita o conhecimento apenas à questão do valor informacional. O conhecimento passa a ser um ativo, digamos assim, intangível. E através do conhecimento, principalmente nas organizações, nas instituições, nas empresas, é que nós podemos ter a continuidade de toda aquela bagagem, de todo aquele know-how que a empresa tem, que assim é passado para os funcionários, de forma para que eles venham a realizar suas tarefas. Neste curso, pessoal, nós vamos ter um capítulo especial sobre a gestão do conhecimento. Então, a priori agora, nós só estamos vendo mesmo, como eu falei no primeiro slide, nós só estamos vendo aqui os conceitos principais desses termos que vão nos direcionar dentro da disciplina de administração de sistemas de informação. Ok? Então, vamos dar aqui a continuidade. Agora, pessoal, se nós já falamos sobre dados, se nós já falamos sobre informação, se nós já falamos sobre conhecimento, agora nós vamos começar a ver agora o que são sistemas, já que nosso assunto aqui também é focado em sistemas de informação. Então, o que vem a ser sistemas? Bem, segundo essa definição aqui, sistemas é um grupo de itens que interagem entre si ou que sejam interdependentes, eles são interligados, formando um todo unificado, orientado para atender a objetivos específicos. Então, gravem bem isso, pessoal, orientado para atender a objetivos específicos, que mais na frente nós vamos destrinchar um pouquinho sobre isso. Aqui nós temos alguns exemplos. Nós temos aqui o sistema gravitacional, que tem aqui as suas leis, suas leis físicas, seu ordenamento, etc. Nós temos aqui o nosso sistema digestivo, que é uma série de órgãos que trabalham de forma interligada e dependente para que nós possamos digerir o alimento. Então, aqui nós temos essa figura que lustra bem o sistema digestivo. Nós temos aqui o fígado, nós temos aqui um pouquinho mais, nós temos o estômago, o pâncreas aqui, não é isso? Aqui nós temos essa parte aqui, é o colo transversal, perdão, essa parte aqui é o colo transversal, aqui é o colo descendente e por aí vai, ok? Então, só para uma breve ilustração. Então, nós citamos aqui como exemplo o sistema gravitacional, o sistema digestivo, o sistema rodoviário. Aqui nós podemos ver várias estradas, um emaranhado de estradas, de vias principais, etc. formando aí o nosso sistema rodoviário. Nós também podemos ter um outro exemplo aqui, um sistema financeiro que tem os bancos, o banco central, as instituições financeiras, etc. Então, nós vimos dados, informações, conhecimento e agora estamos vendo o conceito de sistemas. E agora nós vamos ver algumas observações importantes. A primeira observação importante é, os exemplos acima podem ser retratados como um conjunto organizado de doutrinas, ideias ou princípios, habitualmente previstos para explicar a organização ou funcionamento de um conjunto sistemático. Bem, valendo uma ressalva pessoal, que claro que o sistema gravitacional não tem doutrinas, mas tem leis. O sistema digestivo não tem ideias, mas tem princípios, né? E aí a gente vai se adequar à questão conceitual de acordo com cada sistema que a gente, porventura, venha a, como eu poderia falar, que venhamos a ter algum conhecimento. Então, aqui, a outra observação, os sistemas podem ser tipificados em sistemas físicos, que foi o que a gente viu aqui anteriormente. O sistema gravitacional é um sistema físico, o sistema digestivo também é um sistema físico, o sistema rodoviário é um sistema físico. Nós temos aqui sistemas vivos, aqui o sistema digestivo, né? O sistema digestivo aqui é um exemplo de um sistema vivo. E sistemas feitos pelos homens, né? Aqui nós temos aqui o sistema rodoviário, feito pelos homens. E o sistema financeiro, logicamente, feito pelos homens, ok? Agora, nós vamos ver aqui, pessoal, o modelo conceitual de um sistema. Então, primeiramente, todo sistema tem as suas entradas. Dentro do sistema, nós vamos ter vários subsistemas, vários subsistemas que, por sua vez, também, dentro de cada subsistema tem seus componentes, que são ligados e trabalhando, e todos trabalhando em pró de um determinado objetivo, né? Então, o sistema tem seus subsistemas, que, por sua vez, tem seus elementos aqui integrados, e que todos os subsistemas trabalham para que o sistema possa ter a sua saída. E, através da saída, pessoal, nós vamos ter aqui uma coisa importantíssima, que sempre vai vir à tona, e que devemos dar grande importância a isso, na hora da saída, que é a questão do feedback. O feedback é o retorno, e o que é o feedback? Nada mais é do que o retorno que esse sistema dá, para que possamos ter um melhor entendimento, né? E, porventura, ter um maior controle, para que possamos, também, ajustar determinado arranjo, ou consertar determinado problema aqui dentro do sistema, para que possamos corrigir a sua saída, ok? Então, esse aqui é um modelo conceitual de um sistema, que, na verdade, nada mais é do que a transformação de entradas em saídas, tendo o seu feedback. Agora, vamos recapitular aqui. Nós falamos sobre dados, falamos sobre informações, falamos sobre conhecimento, falamos sobre sistemas, e agora vamos falar sobre sistemas de informação. E o que vem a ser sistemas de informação? Bem, aqui eu peguei um conceito bem interessante, então vou ler aqui para vocês. É um tipo especializado de sistema, que contém um conjunto de componentes interrelacionados, e que funcionam, juntos com o objetivo de coletar, recuperar, processar, armazenar e distribuir a informação, com a finalidade de facilitar o planejamento, o controle, a coordenação, a análise, e o processo decisório em empresas e organizações. Então, pessoal, de posse aqui desse conhecimento, perdão, desse conceito, nós temos aqui já características e atributos importantes de um sistema voltado para a informação, de um sistema de informação. E quais são essas características principais? Primeiramente, esse sistema tem o objetivo de coletar, recuperar, processar, armazenar e distribuir a informação, como podemos ver aqui. E outra finalidade, importantíssima, de um sistema de informação, é o seu apoio ao processo decisório, é o seu apoio ao planejamento, é o seu apoio ao controle, é o seu apoio à coordenação, é o seu apoio para uma melhor análise gerencial, seja de algum determinado processo, processo, seja de algum determinado arranjo organizacional, etc. Então, vemos aqui o principal conceito de que vem a ser um sistema de informação. Aqui, pessoal, nessa figura aqui, nós temos aqui um sistema de informação baseado em computadores, porque sistemas de informação não necessariamente precisam ter computadores. Você tendo um arquivo, vários arquivos, com, digamos assim, documentos, documentos em formato, vamos supor, de papel ofício, aquele tanto de documento, aquele tanto de papel, aquilo tudo, e tudo organizado de uma forma assim, que você possa ter acesso a alguma determinada informação que você precise, você vai lá, procura no seu arquivo, em determinada pasta, em determinada classificação, e aí você acha que é uma informação. Então, não necessariamente sistemas de informação têm que ter computadores. Certo? Mas aqui, agora, como nós demos o conceito principal de um sistema de informação, agora nós estamos aqui, através dessa figura aqui ilustrativa, nós vamos mostrar aqui um sistema, assim, nós vamos mostrar como os sistemas de informação baseados em computadores trabalham. Ok? Perdão. Então, nós temos aqui, pessoal, o que compõe os sistemas de informação baseados em computadores? Primeiramente, os recursos humanos, que são usuários e especialistas em TI. Depois, nós temos os recursos de software, que são os programas. Nós temos também os recursos de base do conhecimento, que a gente pode traduzir em bancos de dados. Nós temos os procedimentos, que são regras de atuação e utilização. Nós temos os recursos de rede. E o que são recursos de rede? São os meios de comunicação, a interligação de vários computadores, transmitindo, distribuindo, armazenando, coletando informações. E, por fim, como nós falamos anteriormente, nós temos aqui a entrada de recursos de dados. E esses dados são processados dentro de um CPD, digamos assim. Eu acho que hoje em dia nem utiliza mais essa palavra CPD, que, na verdade, era o Centro de Processamento de Dados. Nós temos aqui as nossas saídas, que, na verdade, nada mais são do que informações. Aqui, nós temos aqui o controle de desenvolvimento dos sistemas. E aqui nós temos também armazenamento de recursos de dados. Então, tudo trabalhando de forma interligada. E, logicamente, claro, que eu esqueci de falar aqui, que é o principal, né? Nós temos aqui, dentro desse sistema de informação baseado em computadores, nós temos recursos de hardware, máquinas, mídias de armazenamento. E diversos dispositivos que têm uma capacidade computacional. Bem, pessoal, passando aqui para o próximo slide, nós vamos falar agora sobre tecnologia da informação. Então, vou voltar a recapitular. Nós falamos sobre dados, sobre informações, sobre conhecimento, sobre sistemas, sobre sistemas de informação. E agora, o que é tecnologia da informação? Bem, eu estava procurando vários conselhos sobre tecnologia da informação, porque, assim, tecnologia da informação é algo, assim, muito abrangente, né? Ainda mais nos nossos dias atuais. Então, tudo hoje é tecnologia. É um celular. É a máquina ponto que você chega lá no trabalho e coloca seu dedão lá para ela fazer o registro de sua entrada no trabalho. Então, até uma geladeira que tem lá ligada à internet, te mostra uma receita do dia, etc. Te mostra a temperatura ideal de cada, vamos dizer, da carne, qual a temperatura ideal para armazenar a carne, etc. Então, tudo hoje é tecnologia. Tudo hoje é tecnologia da informação. Mas eu achei esse conceito, que eu achei bem, assim, condizente com toda essa abrangência que é a tecnologia da informação. Então, é o seguinte. Tecnologia da informação é a soma dos computadores com as telecomunicações e recursos de informações que só fazem sentido quando vista como uma ferramenta para que as empresas vejam a mudança como uma aliada e não como uma ameaça. Essa definição aqui é de 1996 e naquela época a tecnologia computacional não era logicamente como é hoje. Então, naquela época, muitas empresas estavam se informatizando, estavam mudando os seus recursos, os seus processos manuais para processos informatizados. Então, naquela época, os funcionários acabavam vendo toda aquela mudança de processos manuais para processos computacionais, os funcionários acabavam vendo aquilo ali como ameaças, e não como algo que realmente auxiliaria eles a trabalharem de forma mais rápida, mais automatizada. Então, pessoal, a gente trazendo aquela época para hoje, hoje nenhuma empresa, vamos colocar aqui, de pequena para média e forte, ela vai funcionar sem recursos computacionais, sem recursos tecnológicos, auxiliando aí no processo de coletar informação, de armazenar informação, distribuir informação. Então, este é o sentido da coisa. Espero que vocês tenham entendido aqui um pouquinho. Então, terminamos aqui essa parte do nosso curso, que é o capítulo 1, e fiquem no aguardo, porque nós vamos brevemente ter outro vídeo, dando continuidade à nossa disciplina aqui, tema, na nossa disciplina que está em pauta, que é a administração de sistemas de informação. Ok, pessoal? Fiquem no aguardo e tchau, tchau!